Opa, e aí, bom dia, tudo bem? Hoje teremos uma gravação, a gente tá aqui no IPT às oito e meia da manhã, oito e quarenta da manhã, acabei de sair da academia, treino de costas e bíceps, tô mandando minha proteína aqui, eu trouxe um tapoware da Zip Lock, olha aí, olha aí, agora tô misturando aqui igual idiota, quinhentos copinhos pra dar a quantidade certa de proteína, vim pegar uma pele da Evans, Evans Drumheads, feita pela Dadari, a melhor pele que existe no mundo, a gente vai lá fazer uma gravação hoje por um jingle, um single, um curta de um filme, um diretor turco, e ele chamou o Hannes pra fazer esse curta e eu vou gravar as baterias pra essa música, juntamente com o Marcelo também, que é um produtor, que vai estar lá no estúdio, e é isso, então me acompanha aí durante o dia. Vim pegar aqui as peles da Evans que estão nessas caixas, eu vim pegar essa pele aqui da Evans, a UV1, que eu vou colocar no tom de 12, ontem eu tive a gravação do Braba, e essa pele ficou cansada, ficou desgastada, então irei trocá-la para ter um som bom na gravação, já que é um single importante que vai pra um curta da Turquia, então é isso, diretor Onur, eu não sei o sobrenome dele, é muito complicado de dizer o nome, tinha mais alguma coisa que eu precisava, eu acho que era a pele de cima da caixa, não, acho que eu peguei, acho que tem lá, 10, 10, 10, é só isso aí mesmo, então vamos nessa, que a vida é legal dessa, O que que é isso, cara? O que que é isso? Meu Zip Lock, olha, temos aqui paquetas também, Promark Drumsticks, for the recording session, vou fazer agora uma gravação curta da Turquia, o diretor Onur, fez o sobrenome dele, é uma música de 2 minutos, então, sempre com os melhores equipamentos, olha aí, e eu também, né, cara? Então, estou aqui com o Little Hillius, Elinho, estúdio Jiba, Faviri, fazendo a gravação para uma trilha hoje, o diretor Turquia, chamou a Onur, e é isso aí, vamos trocar essa pele de 2 minutos, pera, pera, trocaram a pelezinha de 2 minutos, que é 2 minutos, galera, ontem essa pele aqui, eu estava usando ela há cerca de 3 anos, não, brincadeira, acho que tem uns 6 meses que eu estava nesse tambor, chegou a hora de trocá-lo, então vocês podem ver como que as peles UV1 da Evans são resistentes. 10, estamos chegando na afinação, encostamos todos os parafusos, agora é chegar na sonoridade do tambor, a gravação precisa de uma tonalidade mais grave, então vou deixar uma afinação mais clássica para esse tom de 12, 12, que geralmente eu uso uma afinação mais alta, então vai ficar uma afinação mais basal, assim, mais universal, mais de, né, assim, não, já fodeu, ai, minhas costas, maravilha, está uma nota bem parecida, vou soltar mais um pouco a de baixo, para eu reduzir essa frequência alta que o tambor está puxando, e aí está o tom, então quero o tom, quero o tom, quero o tom, não, tom, não, foi? Não, agora está fazendo um bom... Tenhamos que subir talvez um pouco essa pele... Perceba-se que as duas peles agora estão na mesma frequência, que elas formam uma certa conversa, as duas estão vibrando na mesma frequência e você vê através do sustém da nota. Nota-se também que não tem nenhuma sobra, nenhuma outra nota adjacente, que tem um bem linear, e é isso que eu estava buscando. Coisa linda do Senhor! Por favor! Ah, que delícia! Chega! Por favor! Oh, que delícia! Eu não preciso de... Talvez se eu trocar essa pele eu vou ter mais um pouquinho de brilho. Talvez seja necessário. No dia de hoje. Hum, muito isso aí. Coloca de novo a última, por favor. Tchau, tchau! 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 Qual está para você, Eloy? Música Isso aí galera, gravação concluída Da música do Onur Que é um diretor turco Que é uma trilha Para um curta dele E muito legal, a batera funcionou super bem Então é isso Então até a próxima Uou